Ó a geladeira Ó Agora tá lindo né Porque eu tô gravando o bagulho Então desgrava A gravar A gravar a geladeira da dona Noeli A geladeira Aqui é uma geladeira Ali é uma fruteira Com a enxipa dentro Aqui é a dona Noeli Maria Pereira Feitosa Não sou feitosa Quer ver? Claro que é feitosa Mas era Aqui é o quarto do Gabriel Aqui Olha lá seu Michel Nunca mais Nunca mais acordou Olha lá a dona Andriele dormindo Olha os cabelos da dona Andriele Olha, olha, olha Olha os cabelos Aqui Apresento-lhe os guarda-roupas Só a dona Andriele Eu vou gravar a casa inteira Os guarda-roupas Os guarda-roupas Olha ali As televisões Só a porta é dela Porque tem o nome dela na porta Só isso ali é dela Então tá Oi, Giovanna Tudo bem?